Pessoal, vamos falar de transporte público? Olha só, os passageiros aí que usam os ônibus em Catanduva estão preocupadíssimos. Há seis meses a Prefeitura enviou a proposta de licitação para a Câmara para que uma nova empresa seja responsável pelos ônibus na cidade. Mas até agora, Executivo e Legislativo não chegaram a um acordo. O contrato com a atual empresa, a Jundia Transportes, vence amanhã e nenhuma solução foi tomada até agora. A Jéssica depende do transporte coletivo de Catanduva para tudo, mas reclama da condição dos ônibus. Neste vídeo que ela fez, os passageiros precisam entrar pela porta de trás do veículo e os problemas não param por aí. Dentro não funcionava a campainha, não funcionava a catraca, as pessoas tinham que sair por fora para poder estar entrando, o passe não está passando e eles também estão negando preencher o passe. Eles não estão colocando mais passe nos cartões. Além desses problemas, o valor da passagem também não é dos mais baratos da região, R$ 3,75. Mas uma nova questão tem preocupado os usuários. O contrato com a atual empresa termina no sábado e ainda não há previsão de licitação para uma nova empresa assumir o serviço. O projeto até foi enviado à Câmara, mas não foi aprovado. Segundo a Prefeitura, como as mudanças exigidas pelo Legislativo tornavam o projeto inviável, o Executivo tentou então, por meio de uma lei, realizar a licitação mesmo sem a aprovação dos vereadores. Mas foi impedido pelo Tribunal de Contas do Estado depois de uma representação protocolada pelo Presidente da Câmara. Nós fizemos o apontamento para o Tribunal de Contas que acatou esse apontamento e está suspensa a licitação. Ou seja, agora vai ter que fazer de forma emergencial. A empresa atual é responsável pelo transporte da cidade há 10 anos e com o vencimento do contrato, o jeito é esperar para ver o que vai acontecer. Vai parar a Catanduva. Eu ainda moro um pouco perto, dá para vir. Pessoa que mora lá no fim da cidade, pessoa de idade. Como eu moro lá no Pachá 2, eu vou ter que vir do Pachá até aqui, a pé. Mas se ficar sem ônibus vai ser muito complicado. E bota complicado o início. Mas imagine você ter que atravessar a cidade a pé porque não tem transporte coletivo. A Prefeitura tem que se posicionar, tem que se manifestar. Ela formou para a gente o seguinte, que contratou uma empresa especializada em março para elaborar os estudos necessários para a abertura da licitação. Bom, o projeto ficou aí na Câmara por 90 dias sem votação. Após a suspensão do processo pelo Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura então busca uma empresa que possa assumir o transporte coletivo a partir do dia 16 de dezembro por meio de um contrato emergencial. Falou para a gente que não tem aí uma definição sobre isso, permanecendo inclusive o risco de que o transporte seja interrompido. Fomos atrás da Jundia Transportes, que informou que foi convidada a participar de três cotações emergenciais. E na terceira proposta, a empresa propôs que a Prefeitura mantivesse o valor da tarifa de R$ 3,75 por passageiro. Jundia informou também que se reuniu com a Prefeitura de Catanduva na última quarta-feira, dia 12, e apresentou várias propostas com modelos de redução de frota, por exemplo, mas não teve retorno. A empresa considera o valor atual da tarifa defasado e diz que há falta de atualização tarifária no período do contrato. Bom, sobre a manutenção dos veículos, a Jundia diz que realiza revisões preventivas e tem cumprido com a manutenção da frota.